Olá turminha! Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conhecer os animais aquáticos. Olhando a figura aí, vejam só quantos animais tem dentro da água. Eles moram dentro da água, vocês sabiam? Pois é, bora lá, vamos falar o nome dos bichinhos? Aqui a gente tem uma baleia, né Tia Andressa? Isso! O que mais Tia Andressa que tem aí? Um polvo! Olha, tem um caranguejo também! Uma tartaruga! Uma tartaruga! E vários peixinhos, né? Estrela do mar, também mora debaixo da água. Vamos treinar, crianças? Na imagem que vocês vão ver agora, tem alguns animais e alguns deles vivem na água. Qual animal que vive na água, crianças? É o peixinho? É o gatinho? É o cachorrinho? Qual será? É o peixinho, né Tia Andressa? Isso! E no exercício de hoje, os animais aquáticos vivem na água. Pinte somente os animais que vivem na água. A borboleta vive na água, Tia Andressa? Não! O coelhinho vive na água? Também não! Também não! O polvo vive na água? Vive! Muito bem! Pinte somente os animais que vivem dentro da água, tá bom? Beijos e tchau! Tchau! Obrigado.